Você me conhece? Você me conhece? Meu nome é tio! Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia! Mais uma treta pessoal que acaba de chegar aí gente, envolvendo desta vez a Kay e também a Tina As duas discutiram feio aí gente, durante a tarde lá na casa do reencontro Tudo começou gente, quando a Tina estava conversando com o Fred, o Nicasio, de algumas coisas que não concordava com a Kay Então a Kay foi lá e falou na cara dela, por que não fala pela frente, tem que falar por detrás E aí começou o bafafá pessoal Disse que você é um mosquito, a Tina disse que a Kay era um mosquito e dá pra pisar em cima gente Então foi aí que a Kay ficou bastante nervosa, jogou na cara dela que ela era uma garota Que tem 20 e poucos anos, mas se comporta como uma garota de 15 anos Foi aí então que a Tina não gostou disto, foi pra cima gente, subiu em cima ali da mesa de sinuca E começou a agredir verbalmente com várias palavras e palavrões pessoal Ela não gostou de ser chamada de garota ali, nem mesmo por Kay e também por cowboy Que também acabou se doendo ali né gente, com a treta das duas E chamou ela de garota também e que se intromete onde não é chamada pessoal E ela chegou até a guspir aí, guspir na cara na verdade pessoal da Kay Enquanto ali brigava ali, discutia né, a gente bravejava na cara da Kay, pertinho gente Tanto que os outros tentaram separar, mas não deu A Larissa até falou assim, deixa as duas brigarem É isso aí que o povo quer E você aí gente, de que lado vocês estão dessa treta pessoal? Quem vocês acham que tá certo aí gente, se é Kay ou se é Tina, comente aqui abaixo Só sabemos né gente, que o Bafafá tá dando o que falar, tá melhor né gente Que até mesmo a casa principal lá que só tem plantas e não acontece nada Então essa casa do reencontro está rendendo muito pessoal, muitas tretas mesmo E segundo os internautas né gente, ali por causa do cuspir na cara Que a Tina acabou refazendo isso né gente ali, cometendo isso, poderá ser expulsa Será que realmente vai ser expulsa? Pessoal, está na regra isto? Se tiver né pessoal, tudo pode acontecer, e assim que sugerem mais informações sobre isto Eu trago para vocês aqui em primeira mão Ficou por aqui, mas não se esqueçam de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Ficou por aqui, e assim que sugerem mais informações do BBB Eu trago para vocês em primeira mão Ficou por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau tchau